Acesse o meu sobraço, e tu pensa a estrela do amor de Deus Vem, 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 vem Passa o dia, passa a noite, vou apaixonar Coração, tem sol, tem o celular Mas também correia, uma tarde, todas as dias Eu te amo, hoje, noite e dia Passa o dia, passa a noite, vou apaixonar Coração, tem sol, tem o celular Desta vez, tudo é real, nada de fantasia Só eu te amo, hoje, noite e dia Amo, noite e dia Vamos, gente! Ei, 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 ei Passa o dia Coração, tem sol, tem o celular Passa o dia Passa o dia